DJ Juninho DJ Juninho DJ Juninho tá tocando E a menina escorreta Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa E você Na base Na onda fazendo sacanagem Fudendo na intimidade Tu sentando no palco com vontade Com vontade Com vontade Hoje não vai fazer sacanagem Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Amém.